Oferecimento G2A, compra e venda de jogos barato, link na descrição. A federação começou a se erguer. Conduzida por um líder militar agressivo, a federação devorou uma nação atrás da outra, e aí foi para o norte, sem piedade. Depois de voltar Odin contra nós, a federação ficou às portas dos Estados Unidos, pronta para o abate. Achavam que estávamos fracos, como presas, esperando pelo golpe final. Lutamos bem contra eles, até chegarmos a um impasse sangrento. E aqui, um pouco além das crateras da terra de ninguém, nos encontramos em uma guerra contra um inimigo mais poderoso. Desculpa por não ter acordado. Achei que você precisava de um descanso. Calma, garoto. Escuta.